Hoje nós vamos discutir o porquê um tripé tem três pés. Você vai aprender uma fórmula para você calcular se precisa necessariamente de um tripé, em que situações você precisa de um tripé. E vou resumir nove razões para que você tenha esse equipamento. Então aproveito, antes da vinheta, se inscreva no canal porque o conteúdo já vem. Você já parou para pensar sobre o porquê um tripé possui três pernas e não duas ou quatro? Primeiro porque três pontos vão manter a melhor sustentação do seu equipamento. E ainda o tripé possui pernas ajustáveis, de forma que ela pode apoiar uma perna em uma determinada altura, a outra perna em outra altura e se adaptar a qualquer terreno, mantendo sempre a estabilidade e a segurança do seu equipamento. Agora eu vou te falar de nove boas razões para que você tenha um bom tripé. E no final, um bônus, uma pequena fórmula simples que vai te ensinar quando você necessita realmente de um tripé. Razão número um, segurança do equipamento. Essa é a principal. Há muitos equipamentos que sofrem quedas, que sofrem avarias, causadas por um tripé não planejado. Um tripé fotográfico, por exemplo, para sustentar uma câmera de vídeo. Então, um bom tripé, ele precisa oferecer, ele precisa sustentar um determinado peso. Ele vai de acordo com o peso do equipamento, da câmera, da bateria e mais acessórios. Ele tem que prever isso e sustentar tudo isso para dar segurança para o equipamento. Essa é a principal razão. Você necessita segurança até para preservar o seu investimento. Razão número dois. Fotos ou gravações noturnas. Nessas situações de tomadas noturnas, tanto para fotos como para vídeo, geralmente se altera a velocidade do obturador. E alterando a velocidade do obturador, altera muito, vai alterar, vai permitir mais a entrada de luz. Porém, a câmera vai ficar muito suscetível a qualquer tremulação, vai prejudicar e comprometer a gravação. Então, para esse tipo de situação, um tripé absolutamente estável se faz necessário. Razão número três. Timelapse. Pôr do sol, nascer do sol, pequenas animações. Tudo isso requer um equipamento absolutamente estável e a estabilidade do seu equipamento fornecida por um bom tripé. Razão número quatro. Suporte para mais equipamentos. Além da câmera, você pode ter luzes, equipamentos de áudio, gravadores e outras coisas mais que o tripé precisa sustentar. Razão número cinco. Fotos ou vídeo de close-up. Em situações de zoom, qualquer respiração, qualquer tremulação vai comprometer a imagem. Então, ela precisa estar num tripé absolutamente estável. Razão número seis. Fotos para esportes. Esportes. Fotos ou vídeo de esportes. Mais uma vez, em esportes, nós alteramos muito a velocidade do obturador. Se você tiver um equipamento não estável, mesmo nas mãos, você vai ter dificuldades, dificilmente vai ter uma boa captura, uma boa imagem ou uma boa foto. Então, é absolutamente necessário em esportes que a sua câmera esteja estabilizada por um tripé. Sete. Stop motion. Para trabalhos em stop motion, é absolutamente necessário que a câmera esteja absolutamente presa, absolutamente estável. Razão número oito. Tomadas em tele. Quanto maior a distância focal da sua lente, quanto maior o zoom, mais suscetível à tremulação. Então, qualquer tremulação, qualquer desestabilização vai prejudicar a tomada, a fotografia e a qualidade da captura. Então, para essas tomadas, um tripé é mandatório. Nove. Portabilidade. O tripé precisa ser robusto, porém leve e portátil. Especialmente se tiver um case de transporte. Tudo isso vai facilitar muito a utilização desse equipamento no seu dia a dia. E, por último, o bônus prometido. A fórmula. A fórmula simples, mas que vai te ajudar a saber quando é mandatório você utilizar um tripé. Então, vamos imaginar assim. A fórmula é um sobre distância focal. Vamos imaginar uma objetiva de 300 milímetros de distância focal. Então, você pega 1 sobre 300. Qualquer velocidade que seja maior do que 1 sobre 300, vai precisar, obrigatoriamente, do uso de um tripé. Aproveito para ressaltar que há excelentes opções em tripés, que fogem um pouquinho das marcas tradicionais, que são muito caras. E que, ainda assim, oferecem toda a estabilização, segurança e qualidade para as suas imagens. Te vejo no próximo.